Rádio França Internacional. Daniela Franco. Paris, 26 de junho de 2020. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. O aeroporto de Orly, o segundo maior da França, no sul de Paris, reabriu nesta manhã, depois de três meses sem funcionar devido à pandemia de coronavírus. Um avião da Low Cost Transávia decolou às 6h25 rumo a Porto, em Portugal. Por enquanto, são previstos apenas 70 voos diários, contra 600 normalmente. Várias medidas de proteção foram adotadas. Câmeras térmicas medem a temperatura dos viajantes. 150 distribuidores de gel hidroalcoólico foram disponibilizados aos passageiros. E scanners de verificação de bagagens foram equipados com neon azul, que elimina o coronavírus. Nos Estados Unidos, um aumento expressivo no número de casos de coronavírus é registrado no sul e no oeste do país, em um ritmo que não se via desde abril. O Texas anunciou uma pausa temporária no relaxamento da quarentena. A situação também é grave no Arizona, na Flórida e na Califórnia, onde as contaminações tiveram um aumento de 69% no início desta semana. Nas últimas 24 horas, foram mais de 35.900 contaminações no país, que contabiliza o total de 125 mil mortos pela covid-19. O governo argentino vai anunciar hoje um endurecimento da sua quarentena, que voltará ao nível inicial de lockdown. O anúncio é arriscado porque pairam dúvidas sobre qual será a reação da população depois de 100 dias de confinamento, em uma das mais duras e prolongadas quarentenas do mundo. Na América do Sul, a Colômbia também estendeu o confinamento, e o Peru deve anunciar medidas semelhantes em breve. O pior da crise econômica causada pelo coronavírus na zona do euro provavelmente já passou. A afirmação foi feita por Christine Lagarde, presidente do BCE, o Banco Central Europeu, durante conferência nesta manhã. O BCE prevê um encolhimento de 8,7% do PIB do bloco e uma inflação de 0,3% em 2020. A França se prepara para a realização do segundo turno das eleições municipais no domingo. A votação deveria ter acontecido em março, mas foi adiada devido à pandemia. Para a realização do pleito, as autoridades reforçaram as condições sanitárias nos locais de votação. Em Paris, a atual prefeita da capital francesa, a socialista Anne Dalgaux, tem 45% das intenções de voto em frente à conservadora Rachida Dati, com 34%, segundo pesquisa divulgada no início desta semana. Mais notícias em rfibrasil.com.